Salve, salve, minha rapaziada, tamo aqui na sessão do estúdio, tá ligado, com os amigos, pá Vou gravar aqui do lado mesmo pra não atrapalhar a sessão, mas vou trazer o vídeo boblado pra vocês aqui Que é relacionado ao Nego Di e o propriamente The Fidelis, valeu? Mas antes, eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like, se inscrever no canal, tá ligado? Ficar por dentro aí dando as notícias E outra, mano, tá rolando o famoso melzinho árabe, quem quiser comprar, tá ligado? Estimulante o bagulho, só deixar no primeiro link da descrição ali E conferir o bagulho pra comprar, tá ligado? É o meu árabe novo aí que venho Enfim, vários MC estão usando, GSP, MCKV, etc, tá ligado? E é isso, mano, pode ficar com o trecho do vídeo aí O Igor é muito negrão, mesmo sendo japonês É, ele é muito negrão Ele é da cor esse jaco e ele, todo mundo respeita ele, os negão respeita Porque ele é muito bom, você vai falar o que pro Igor? Se o Igor aparecer de Dureg, ninguém vai falar nada, mano Ai de alguém se falar Ai de alguém se falar Mano, ele usa Dureg e foda-se O Igor usa Dureg e foda-se Ele tem licença É, eu duvido o Felipe lá usar Dureg Você é louco Eu acho que nem é lado na cabeça Mano, vai sair um garçom de um restaurante e vai dar um tapa na cara dele assim Se situa, malandro Aí ele vai falar Oxe, por que você fez isso? O cara vai virar as costas e sair andando Vocês falaram o Nego Di de Dureg Mano, eu acho que não combina Por quê? Porque ele não é um negralha, mano Ele agride, né? É, ele agride a moda Eu acho que desamarra sozinha a Dureg, mano Tipo, na hora que ele for colocar a Dureg e desamarra e sai correndo Gritando, né? É, gritando, mano Triste, né? Chorando Não, ela desamarra, dá um tapa na cara dele e fala Mano, nunca mais faz isso Nunca mais você faz isso Não me coloque nunca mais Não me coloque nunca mais, mano E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô recebendo uma enxurrada de mensagens aqui A galera falando que o Defidelis da Recaide falou de mim agora há pouco no PodPay Que o Gé Santiago tinha falado de mim agora há pouco também Estava falando umas paradas de roupa, estilo, não sei o quê Cara, queria dizer que pra vocês pararem de criar briga trito onde não existe Onde não tem necessidade Não vai ter treta Continuem acompanhando os caras E é isso então, galera Fico na torcida aí pela galera da Recaide Pra que num futuro próximo eles tenham condições aí de explodir cada vez mais Com a ajuda do nosso bom Deus aí Tenham condições de parar de fazer publipost com roupa falsificada, né? Com a ajuda do nosso bom Deus eles ganham bastante dinheiro E consigam aí parar de receber tênis em sacola de supermercado enrolado em plástico filme Consigam receber aquele Nike Shop bonito com a mola redonda Que amortece de verdade, né? Parar de receber aquelas Didas com quatro listras Tá certo? Tamo junto aí Não, eu sei como é que é essa luta Eu também no início, quando não tinha muita moral, ganhava coisa falsificada Mas agora eu nem ganho mais, eu compro E nem adianta querer que eu faça um é-hate no hater com o Defidelis Que eu não vou fazer Longe de mim querer que vocês vão até lá A última publicação dele no Instagram E comecem a colocar Opa, aí um dia tu vai ser que nem os guris, não esquenta Não façam isso Ou tipo assim Tá feio, hein? Publipost com roupa falsificada Não façam isso na última publicação do Defidelis lá no Instagram Não vou abrir um quadro é-hate no hater Cara, eu só consigo achar graça quando eu vejo esses caras querendo falar de mim Sem conhecer minha história, meu trampo, minha correria E o pior, achando que eu sou de ficar quieto, cara É triste, é triste Eu acho que não tem, inclusive, eu acho que não tem legião mais braba do que a tropa do Nego Di O clã dos guris Não tem, é difícil de buscar, meu Nós damos trabalho, nós incomodamos nas redes A gente é teroetano, não somos tantos Mas somos engajados, criativos, inteligentes e chatos Nós não aceitamos pra ninguém Peraí Segura aí, Defidelis Dá uma segurada, uma acalmada, negrão Vai pagar de preto rico na internet Não tem nenhum carrinho de supermercado na garagem Não tem nenhum patinete Dá uma segurada, que isso? Aí vem umas legendas, fica feio nunca Como não fica? Vive feio Vive feio A cara parece uma tartaruga ninja, cheia de tatuagem na cara Te decide, negão Tu acha que tu é uma esfera do dragão? Tu acha que tu tá no Dragon Ball, cheio de estrela na cara e rabisco? Negão, jibi Nunca vi mangá preto Não, falando sério, agora que eu entendo, né, meu Quem é rico sempre vai continuar rico Por isso que os caras dizem, ah, os caras ricos são muito fechados Agora eu entendi, o negão é rico, só que usa tênis de 50 reais Por isso que ele vai sempre ser um preto rico, porque ele não gasta E galera, gostaria de deixar bem claro que é tudo brincadeira sadia, tá? Não é treta Continua seguindo, continua acompanhando a brincadeira sadia, tá? É que os guris brincam assim, né? Os guris são mais intensos Os guris são empenhados, engajados Criativos É assim que os guris brincam Deus, o tempo da escola, não tem, né? É brincar com os guris, tem que só brincar assim Tá? Mas é brincadeira Parei Deus chega por hoje Falou? Aí eu vou agora na minha última foto do Instagram Aí tem um monte de fã comentando assim Fã do Nego Di É os guris Nunca vai ser que nem os guris Ô Nego Di Por que que você mandou os caras fazer isso, mano? Um monte de cara passando vergonha lá Um monte de branco Comentando na minha foto Que seu público é isso Seu público é os brancos bobos, mano Que ama só as piadinhas de racista Eles amam só as piadinhas de racista É os guris aonde, irmão? É os guris o quê? Você quer falar que minha roupa é falsa, irmão? Logo você, mano Fico ganhando roupa falsa Eu e vocês que fica ganhando roupa falsa, ô irmão Não preciso ganhar nada Eu compro, eu pago minhas roupinhas original Aquela jaqueta que eu tava usando Não pode par, irmão Como é que você tem coragem de falar que aquilo é falso Meu tênis falando que tem quatro listras Meu Deus Para de passar vergonha Você já passou por vergonha no Big Brother Para de ficar alimentando esse seu publicozinho branco racista, mano Que você é burro, cara Você sabe que você é burro, né? E outra, filho Já vou logo falar aqui, fio Nego Di Se eu for falar pros meus fãs E no seu Instagram te zoar Irmão Você não vai aguentar Meus fãs são loucos, hein, mano Você não vai aguentar Para de passar vergonha, negão Para, negão Você já passou vergonha suficiente lá no Big Brother, mano Caralho, mano Esses caras não aprendem, mano Olha o palco que você queria aí, né? Olha o palco Já vou avisar aí, fio Não tenho nada contra os caras do Sul, não Entendeu, mano? Nada contra os caras, as minas do Sul, não Vocês não tem culpa de ter um cara burro desse na cidade de vocês, fio Esquece, fio Se for pra falar aqui, já vou logo falar, fio Esquece Entendeu? Se eu mandar meus fãs lá Falar lá Você já limitou os comentários da sua foto Já começa por aí Já limitou os comentários da foto Porque você sabe como é que nós é, né, fio Esquece, fio Esquece Então, rapaziada O vídeo de hoje é esse, tá ligado? Trouxe informação pra vocês em relação ao Nego Di E, propriamente, The Fidelis Se vocês viram o vídeo e gostaram Deixa aquele like, se inscreve no canal Não se esquece de ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo, valeu? Muito obrigado pela audiência Tamo junto, minha tropa